Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo do canal No Algo, você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Nós vamos a um sonho profético, olha, algo muito forte. Eu deixei aí desde uma parte para você entender todo o contexto de tudo que o apóstolo vai falar, mas é muito importante você ficar até o final, porque ele vai no meio para o fim contar um sonho, ligar com esses outros anteriores. Então fica atento, porque Deus vai bradar aí no Brasil e também em outros 17 países. Então presta atenção nesse sonho. Amados, vou até fazer um vídeo aí de tudo que ele falou sobre os Estados Unidos e que se cumpriu a risca. Logo depois desse você vai ver o outro, tá bom? Antes de irmos para esse vídeo, não se esquece que na descrição do vídeo tem um e-book aí, alcance a prosperidade, alcance a prosperidade através da Bíblia, mostrando para você que sim, é possível, desde que você entenda que não é a teologia da prosperidade, mas tem todo ali, toda uma regra que a Bíblia nos ensina algo, algumas coisas que a Bíblia nos ensina e que são muito importantes. Então vai lá, dá uma olhadinha nesse e-book, apenas 47 reais, tá bom? E aí você ganha outros cursos ali que estão inclusos como Oração Eficaz, tem a apostila também, o e-book. Esses são gratuitos, tá bom? Está lá na plataforma porque fica mais fácil, tá bom? De você assistir e ver todas as aulas direitinho, saber o que você recebeu e ainda receber o diploma para você, beleza? Dá uma olhadinha então, se você quiser, fique à vontade. Teve um custo para mim também, desde criação até os cursos que eu fiz também tiveram cursos, por isso tem um curso simbólico ali para você. Mas é isso, com certeza você será muito abençoado. Desculpe os barulhos, eu estou fora de casa, então estou gravando num quarto aqui com eco e os cachorros latindo na rua. Bora para o vídeo aí com o apóstolo Reginaldo Rolim. Eu acho que ele é um amigo, mais do que um amigo, porque a Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que irmão. Vou dar um abraço para o meu amigo no Alvo, no Alvo Anderson Luiz, um beijão, um abraço, Anderson Luiz. Verbo de Deus, um beijão, um abraço. Pastor Olavo, um beijão, um abraço. Gente, tem um canal também de um amigo, e eu não me lembro. Minha amiga sim, porque ele já me acompanha desde 2022. É um irmão que sempre gosta de botar pregações minhas, e ele é uma benção também. Eu peço perdão, eu não me lembro do canal de todo mundo, não me lembro. Mas vocês de todos os canais, sejam abençoados, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu amigo André Pereira, você vai ter que fazer outra retrospectiva, porque as coisas que eu falei no passado, de sete meses, mais ou menos, nove meses atrás, nove meses atrás, de lá para cá, ou vamos fechar um ano, um ano de ir lá para cá, essas coisas estão acontecendo hoje, amanhã e depois. E lembra-se, meu amigo André Pereira, da data 12 de janeiro de 2025, e a data 22 de janeiro de 2025. Nunca esqueça disso, nenhum de vocês. Você sabe por que eu bati tanto nesta data? Porque não significa que no dia 12 de janeiro de 2025, irá acontecer algo extraordinário, ou dia 22. Mas, do momento que eu disse, até o dia 12 de janeiro de 2025, são coisas extraordinárias. São 34, 36 anos, referente a toda a nossa história em território nacional brasileiro, dos acontecimentos, de todos os acontecimentos em 36 anos. E hoje eu vou detalhar algumas coisas, vou desenhar algumas coisas. desde o regime que se dizem, eu não vivi, mas os meus pais viveram, que se dizem regime militar, desde qualquer tipo de revolução que teve nesses 36 anos. 36 anos. O que vai acontecer, desde o... desse dia que eu disse, dessa live que faz mais de 30 dias, que diz que, prestaram atenção no dia, data 12 de janeiro de 2025, a 22 de janeiro de 2025, porque coisas grandes iriam acontecer até essas datas, que nunca aconteceram em 36 anos. Olha, eu tenho uma espiritualidade muito eduçada. Ah, por não saber mudar com essa espiritualidade, há alguns tempos, eu sofri muito. Mas hoje eu tenho uma habilidade sobre ela. Ou seja, acho que esse cabelo branco que eu tenho na minha cabeça é de quê? É de passar noites e noites acordada, sentindo essa sensibilidade espiritual. E você vai ter que fazer, André Pereira, mais uma retrospectiva. E é essa aqui, Brasil. Eu via autoridades em sonhos passados. Aí eu vou entrar no sonho que eu tive. Eu via autoridades. Isso é o sonho passado. Isso aqui não é da agora, gente. Isso aqui é ataca um ano. Um ano. E aí o André Pereira vai fazer a retrospectiva. Eu via autoridades. Eu tive um sonho grande, eu tive que ataca um ano. E esse sonho grande que eu tive, eu via como se uns 32, não sei, militares, entre as suas forças, exército, maria, aeronave, suas três instituições. Eu via esse sonho. Há um ano atrás. As três forças, exército, maria, aeronave, suas instituições. Eu falei isso várias vezes. Eu via como se tivesse alguns generais e outros brigadeiros dominantes. Mas eu via um número específico, se não me salvo a memória, foi 17 generais. Isso é um ano. Eu via um cordão, uma corda muito grande, e eles seguravam essa corda. E do lado, de outro lado, um homem só segurava uma ponta. Quem se lembra desse sonho aí, gente? Quem se lembra desse sonho? Por gentileza. Quem se lembra desse sonho? Que eu falei sobre essa grande corda. Coloca eu aí. Eram 32 homens e só um homem segurava uma corda do outro lado. Graças a Deus que vocês estão aí, vocês colocam, todos eles colocam, se lembram do quê? Eu falei diversas vezes desse sonho, mas começou um ano atrás. Preste bem atenção. Mas eu vi, desses 32, 17 generais. Ou, de primeira, é generar uma estrela, não sei como é que funciona. Duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas, não sei como é que funciona. E eu só vi essa luta, desses 32, com um homem só. No meio desse sonho, eu vi um nome que aparecia muito forte chamado crime de guerra. Crime de guerra. E aí, algumas pessoas, eu falo isso, mas eu não entendo, não entendo. Mas umas pessoas que entendem, disseram assim, é como se fosse um alésia pátria. Eu disse, olha, não sei nem o que é crime de guerra, nem o que é, tampouco, alésia pátria. Mas eu só apenas conto o sonho, não quero nem saber o que é. Não me entendo de saber o que é. Dá um crime de guerra. Leza pátria. Crime de guerra. Leza pátria. E aí, não existe possibilidade de mudar. Não existe possibilidade de mudar. Este sonho. Que há um ano atrás, eu estava falando. Um ano. Eu vou pedir para o André fazer as retrospetivas. É muito importante esses vídeos que tem de 30 minutos, que são vários vídeos, eu falando em várias datas, e depois das datas, um mês depois, os acontecimentos. Mas não está dando nem 14 dias mais que os acontecimentos, 10 dias, 11 dias acontecem. Às vezes, 72 horas. Então, preste atenção. Não há como mudar. Não vai se mudar. Este sonho, Deus me disse, não vai se mudar. Eu tenho só uma palavra para dizer, para me começar o sonho que eu tive. Este grande sonho. Se o que sai dessa boca aqui não for de Deus, não se preocupa. Fique em paz. Não vai acontecer. Mas se o que sai dessa boca aqui for de Deus, perde a tua noite de sono. O que vai acontecer? Eu acredito que é de Deus. Eu estava com quatro dias que eu não entrava em uma live. Eu só entro na live quando Deus quer falar mesmo. Aí eu digo, agora eu vou entrar. Muitas vezes, minha esposa diz, entra lá para dar uma palavra, para fazer uma oração. Mas eu, eu só gosto de entrar mesmo quando, quando Deus me incomoda. Quando Deus me incomoda. Certo? Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Aposto Paulo diz, a horrenda coisa é recalcitrar quantos alinhões de Deus. É rebater quantos alinhões. não adianta se trubujar nem querer apregoar que nada vai acontecer. Porque vai. Quem estuda os meus sonhos nos Estados Unidos, em Portugal, na Argentina, lá no Japão, quem estuda os meus sonhos e vê e assiste e fiscaliza e fiscaliza sabe, ó, o que que eu tenho apenas uma vidência altamente apurada como profeta? Uma vidência altamente apurada. Uma sensibilidade espiritual para discernir os sonhos que Deus me dá. E olha que, às vezes, Deus chega para conversar comigo, aí eu estou cansado, eu não durmo, os olhos não fecham, eu fico vendo e o senhor fica vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. E escute bem o que eu vou dizer pelo Espírito de Deus, eu começo agora o sonho. Eu tive um grande sonho que era como se fosse três, então se não der para contar tudo agora, eu volto depois para contar. Mas o sonho começa aqui, a 14 minutos dessa live, 14 minutos dessa live, 16 e 19 do dia 11 do 11 de 2024, agora. Eu tive um sonho, grande, e este sonho se dava mais ou menos a si. Já fazia tempo que eu não sonhava com essa corda e com esses homens, só que essas cordas aumentavam, agora ela triplicava. E eu não via segurando as cordas somente militares e alta patente das três instituições, das Mariana Náutica. Eu via diversas autoridades, policiais, delegados, muitas autoridades de diversos níveis e de diversas instituições, muitos, muitos, mas muitos mesmo. E esse número era grande, e eu ficava com a mão na cabeça e dizia, Jesus, os 32 oficiais de alta patente do exército Maria Aeronáutica, isso eu já tinha visto a mãe atrás. Agora eu estou vendo passar de 70. E eu via esse número aumentando. Eu botava a mão na cabeça, assim, sabe, eu dizia, Deus, eu não estou entendendo porque o número está aumentando, não cresce, não para de crescer. E o senhor dizia, diz a nação brasileira que aonde houver algo escondido, eu vou revelar. Somente a verdade vai aparecer dentro das conformidades e legalidades. Esse é um sonho que eu te dou, eu te levantei na nação brasileira e americana para falar as coisas antes do acontecimento. Assim como a eleição de Donald Trump desde 2022 que você vem garantindo e não supondo a eleição de Donald Trump e assim aconteceu. Assim como naquela live que você disse dois dias antes de acontecer, os tiros sobre Donald Trump da qual, aquele tiro que a bala que sai do revolto não pode voltar para o cano. estou vendo as coisas aqui, meu Deus. Eita, abriu a visão aqui, Jesus. Abriu a visão aqui, Jesus, abriu a visão. nesta live que nós estamos agora, é muito importante que você compartilhe com mais sete mil pessoas. Sete mil pessoas compartilhem agora em nome do Pai, Filho do Espírito Santo. Sete mil pessoas. Então, é uma coisa que eu tenho para poder dizer. Preste muita atenção com o Espírito Santo de Deus. Muita atenção. muita atenção. Muita atenção. E eu perguntava nesse sonho, Deus, por que que essas coisas estão aumentando, né? e Deus me mostrava nesse sonho e Deus dizia, estou com muita pressa. Diz a nação brasileira que se prepare porque a pressa eu acelerei o relógio. Quando era santo que eu fui para o Rio de Janeiro e Deus me entregou um presente através de uma pessoa que eu não sei quem foi. Mas já quero agradecer. Eu estou vendo aqui, eu estou tendo visão aqui, eu quero que você me perdoe. A minha inquietação, porque eu estou tendo visão e eu preciso que você segure essa life aí, fique aí atento porque é algo tão importante que você não pode perder nem você e sua casa, nem sua família e nem a nação brasileira. Então, compartilhe com o maior número de pessoas. Sim, senhor. O tempo está se esgotando e correndo. E o senhor voltou dizer, diz que antes de Donald Trump ganhar as eleições, você já vem dizendo desde 2022, garantindo e afirmando e não supondo, diga que eu não vou mudar em relação a tudo que você está falando. Eu não vou mudar. E o tempo está se esgotando em território nacional brasileiro e eu vou fazer com grande pressa. Eu vou esmagar com a minha mão esmagadora. E eu perguntava a Deus, vai ter esmagação? E o senhor diz, vai ter. Eu vou esmagar com a minha mão esmagadora. Diga para ele que eu não mudo e não vou retroceder. E se alguém zombar de mim, esses serão mais cartigados do que eu vou com tudo. E aí, vai a vez de uma nação. O que nunca houve em 36 anos, desde regimes que se dizem que eu não vivi, militares, eu não sei as revoluções que teve. Não sou um estudioso. Eu garanto isso. Eu sou experimentado no reino espiritual. No pai das luzes. Que é o pai de todos os espíritos. E todas as luzes. E todos os espíritos obedecem a voz do seu comando. todos eles obedecem a voz do comando de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Garantir. Eu estou aqui afirmando. Eu estou garantindo. Com todas as letras. Não haverá mudança. Não haverá mudança. Não haverá mudança. E aí, o senhor me dizia que estava com pressa. Muita pressa. E eu liguei para um rapaz que fez a igreja, construiu a igreja. Eu disse que eu queria que botasse uma placa bem grande, um banho, né? Que tampasse uma porta de... Que não ficasse à vista a porta da igreja. Uma porta branca. E o senhor me deu uma visão de um mapa mundos, né? Que tem todos os países do mundo. E escrevesse nesse mapa. Irei visitar os países. No culto do Rio de Janeiro, eu ganhei de presente lá no Rio. Olha só. O que eu justamente mandei a foto para o rapaz para que ele fizesse para mim assim. E eu perguntava a Deus, Deus, isso aqui não é coincidência. Porque tu estava falando sobre isso aqui. E o senhor dizia assim, eu mudarei 17 nações. 17 nações quando o Donald Trump sentar na cadeira presidencial. Gente, quem se lembra disso aqui que eu garanti que quando o Donald Trump sentasse na cadeira presidencial, ele iria mudar o destino de 17 nações. Quem se lembra disso aqui? Coloca aí. O gente mesmo. Eu disse várias vezes. Coloca aí. E isso vai colocando eu. Diversas vezes eu disse isso. Ainda bem que milhares de pessoas que me acompanham direto estão aí para testemunhar. Eu continuei vendo esses dias. Eu continuei vendo esses dias. E o senhor me dizia neste sonho, hoje eu sonhei novamente, com isso aqui. Isso aqui foi incrível. Ninguém me deu isso aqui porque quis. A pessoa não sabia porque estava dando. Mas me deu com a finalidade porque isso aqui é uma visão que Deus me deu. E o senhor dizia, eu vou mudar o mapa do mundo quando o Donald Trump sentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos. E lembra, aos que te assistem, que você garantiu, você não supôs, pois como você mesmo disse, você não é um homem de suposições. Você garantiu, você garantiu que haveria um pequeno apocalipse quando o Donald Trump sentasse na cadeira presidencial. Você garantiu que haveria um pequeno apocalipse. quem se lembra disso que eu disse que haveria um pequeno apocalipse? Quem se lembra disso? Coloca aí. André Pereira, é para você fazer também essa retrospectiva, colocar isso aqui. Milhares de pessoas estão colocando eu. São 17 nações que terão um impacto direto na mudança quando o Donald Trump sentar, assumir o seu cargo presidencial. e Deus, Deus, eu não estou, eu não estou supondo, eu estou garantindo, Deus estará com ele para que ele possa realizar os designios e a vontade de Deus nas nações. Deus estará com ele, governando com ele para que ele possa fazer os designios que Deus quer nas nações. Vocês estão entendendo aí? Vai haver um pequeno apocalipse. Então, não se assustem com o tamanho das gravidades. É necessário que ao assumir a presidência da República, e quem me acompanha, sabe que eu não estou dizendo isso agora, sabe que eu garanto há dois anos que ele ia ganhar pelo Espírito, porque Deus o mente. E sabe que eu disse antes dele ganhar, afirmando dezenas de vezes que ele ia ganhar nos 15 dias antes que haveria um pequeno apocalipse. E Deus, no sonho de hoje, me mostrou de novo as 17 nações que seriam impactadas de forma direta após ele assumir a presidência da República, e Deus estava com ele, é tanto que o inimigo não encostava nele. Porque tu lambe os beijos, né inimigo? Vai encostar. Mas tu sabe que não pode encostar. Contra ti, Jacó, não cabe encantamento, não cabe feitiçaria, não cabe bruxaria, não cabe magia negra, e contra ti, Jacó, não cabe nada. Ali quando se levantar em juízo contra ti, tu a se condenará. Olha, deixa eu dizer uma conta para você. Dezessete nações, são dezessete, que serão impactadas de forma direta. Dezessete. Presta bem atenção a letra. Agora, deixa eu continuar o sonho. O martelo da justiça, ele descia, esse martelo não era pequeno, era grande. Ele descia com grande poder sobre o território nacional brasileiro, com grande poder sobre o território nacional brasileiro, o martelo da justiça. E eu via, isso aqui é sério, é um sonho, que eu titulo como um grande sonho. um grande sonho, mas esse foi um dos sonhos mais grandes que eu já tive. Um grande sonho. Eu via um comando, comando é aquela ordem que você dá, missão dada, missão compreta. Missão dada, missão compreta. É uma ordem. Eu via Deus bradando nas nações. Era um brado, como um grande trovão. ele bradava com um grande brado, como se fosse um grande trovão, nas nações. E aí via um comando. Um comando vinha dos Estados Unidos da América, porque desde dois anos que eu garanto que Donald Trump seria eleito, eu também dizia, tudo tem a ver Estados Unidos com o Brasil. Tudo! Nas eleições municipais, eu pedi até para esquecer das eleições municipais, só para lembrar dos Estados Unidos. Talvez fui até criticado por assim, mas eu não estou aqui por causa de crítica ou elogios, eu estou aqui para dizer o que Deus quer. Eu vi um comando saindo dos Estados Unidos e esse comando que saia dos Estados Unidos é, libere os presos. Era um comando, uma ordem. E era uma ordem, gente, que não diga assim, senhor, pode isso? Aí eu ouvi uma voz, tudo posso, naquele que fortalece. E aí o senhor me dava algo. Quando eu ouvia esse negócio, liberem, liberem todos os presos. Gente, eu tive isso nesse sonho e aí o senhor me deu êxito 3, 14. Porque Deus me dizia uma palavra, dizia assim, quem está mandando? Eu perguntava a Deus no sonho. Quem está mandando liberar e quem está mandando nesses países? Quem está mandando nesses países? inclusive no Brasil. Aí o senhor me dizia no sonho, eu sou. Diga a nação que o grande eu sou é quem mandou. E que suas lives a partir de hoje, quando começar, no meio, começo, meio e fim, você vai dizer, afirmar, como você sempre diz, eu não estou supondo, eu estou afirmando que o grande eu sou é que vai mandar as ordens. Os outros só irão obedecer. Obedecer. Isso vem com força. E eu via algo chamado mão esmagadora. E o senhor diz, pessoas serão esmagadas pelo martelo da justiça. lá no Rio de Janeiro eu disse algo. Com a medida que tu julgas, você será julgado. Eu disse no culto do Rio, gente, a partir de hoje é isso aqui. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Deus não vai tirar uma medida é a medida. Se julga deste tamanho, vai ser julgado assim. Se julga assim, vai ser julgado assim. Se julga gigante, vai ser julgado gigante. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. isso vai funcionar até o dia da libertação do território nacional brasileiro. Até o dia da libertação do território nacional brasileiro, vai haver isso. Vai haver isso. E o senhor dizia, o eu sou, o grande eu sou, está dizendo, a ordem que vai sair, liberem. Liberem os presos. Aí eu ficava assim, preso. Aí eu via Israel. Eu via Venezuela, Israel, Venezuela e Brasil. E eu perguntava, de quem vai sair este comando? E o senhor diz, eu sou o que sou. E diga que o eu sou é quem vai fazer essas coisas. No livro de êxito, 3,14. No livro de êxito, 3,14. Aí o senhor me deu, eu fui da Bíblia quando acordei. E no versículo 14, êxito 3, diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isto que você dirás aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. então, para a nação brasileira e internacional, o eu sou vai tomar conta dos líderes e das nações, principalmente a dos Estados Unidos da América. O eu sou governará com o presidente americano, Donald Trump. Ele governará com ele. Ele dará toda a autoridade, não só a autoridade que o cargo presidencial dos Estados Unidos podem dar àqueles que são vencedores das eleições democraticamente falando para assumir o cargo presidencial. O grande eu sou vai dar uma autoridade muito maior a este homem nos Estados Unidos. E haverá uma ordem, determinação saindo deste homem dizendo libere os prisioneiros. Aí eu vi papéis. mas muitos papéis desse sonho se é Deus, se não é Deus, olha, todos vocês, se não é Deus, não se preocupe não, autoridade. Não vai acontecer porque é um sonho de um homem apenas sonhador. Eu sou profeta, mas muitos me têm como vidente, porque a parte espiritual na minha vida é muito aguçada. Muito, mas muito aguçada mesmo. Eu sinto a sensibilidade espiritual, mas muito forte. Então, se não é Deus e o sonho não é real, porque é um sonho, não se preocupe, não vai acontecer, mas se é Deus, não durma mais não porque está acontecendo já. E vai sair esta determinação. Eu vi papéis, mas muitos papéis. e depois dessas cadeias quebrando, desses agrilhões sendo abertos, neste sonho, eu vi papéis e papéis e papéis e papéis e papéis homens e mulheres, advogados representando esses homens e essas mulheres, muitíssimo, tanto o homem como as mulheres, e advogados representando esses homens e essas mulheres e essas famílias, e entravam na justiça, e eu vi muito assim, como se fosse muita entrada, e Deus dizia assim, e são papéis que serão dados entrada a partir que eu quebrar todas as cadeias e milhões de cadeados. E essas pessoas entravam com pedido de indenizações e eu vi um martelo menor que batia de uma só vez e garantia muitas, muitas e muitas indenizações. E o Senhor diz, sobre aquilo que você vai relatar neste sonho, não há mudança, também não há sombra de variação, nem há mudança, nem sombra de variação sobre aquilo que você vai contar neste sonho. Este é um sonho, um grande sonho, um sonho grandíssimo, que não haverá sombra de mudanças nem de variações. Garante o eu sou. O grande eu sou garante isso. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América liga e abençoe o território nacional brasileiro. Vem cá. É muito grande esse sonho. Eu contei umas partes principais desse sonho, mas eu ainda farei mais para que eu possa contar todo o sonho. Ainda vai dar mais umas duas lives. ao terminar esta live eu irei orar muito e Deus irá me relembrar cada parte. Vai conversar comigo e eu venho aqui contar para vocês. Essa foi a primeira parte de um grande sonho que não haverá mudança nem sombra de variações. Quem está entendendo diga amém. E ainda tem mais. eu não estou supondo. Ainda tem mais. Eu não estou supondo. Eu estou afirmando. Porque eu creio nos sonhos que o Senhor me entrega. E aí amado o que você achou desse vídeo? Deixa aí seu comentário se você anda se não acredito pode deixar também seja educado e cristão e o seu comentário fica como eu sempre digo estou apenas apresentando o conteúdo para você e você tem direito de opinar desde que você seja educado não ofenda as pessoas e também querido não julgue o profeta julgue a profecia tá bom? forte forte abraço a você Deus abençoe e até um próximo vídeo